Música Hoje estamos aqui em mais uma entrega de aquecedores. A família está em situação de vulnerabilidade em colaboração com a Galp. É uma parceria entre a Galp e a Câmara Municipal de Cascais e a Junta de Freguesia daqui de Alcabideche. Detectaram uma fragilidade na população mais sénior, que tem as suas casas mais frias. Nesse sentido, no ambiente de diagnóstico orgânico que já fizemos, percebemos que com as medidas que nós implementámos em outubro do ano passado, existem muitas famílias que estão em situação de maior vulnerabilidade. A crise social tem conduzido as famílias a mais fragilidades, com menos dinheiro de bolso. E estas medidas, nomeadamente este Centro Integrado de Vida Cascais, assumem-se como uma resposta de proximidade, em que as pessoas podem socorrer, nesta frase maior vulnerabilidade. O papel da Junta é fazer o levantamento das famílias necessitadas na freguesia, indicar, junto do Serviço da Câmara Municipal, quais são essas famílias, e depois aqui, com a parceria com a Galp, fazermos a atribuição de cada hotspot a cada família que mais necessita. Esse é o papel principal, no qual nós agradecemos bastante, quer à Câmara Municipal, quer à Galp, por nos poder possibilitar chegar a estas famílias e poder ajudar quem mais necessita. A Câmara Municipal 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 A Câmara Municipal